Ele aí na macegue aí Eu vou dar a gente A gente lhe amuzat fica Ah, eu vou dar a gente Daí eu Ah, dá-l eu Ah, eu vou dar a gente Aia, aia, aia Aia, aia Ah, aia, aia Aia, aia Aia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL